Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá muito quente. Mas por que bom dia? Não é bom dia? Eu tô sem voz, galera. Seguinte, gastei muito minha voz ontem. Então hoje eu estou sem voz. E hoje a gente vai em mais um parque. Terceiro dia. Estamos em todo vapor. Acordamos um pouquinho cedo, né? Acordamos na verdade muito, muito cedo. Mas estamos muito felizes. Bom, chegamos hoje no Sea World. É um outro parque aqui de Orlando. E ele é bem bacana. Por causa que o Sea World tem outros brinquedos que são mais radicais que a Disney. Então a gente vai conhecer eles. Vamos ver se é da hora. Detalhe que o Cauê tá com a voz bem rouca. Eu tô com a voz rouca. Por que? Não sei. Galera, a gente vai nessa montanha russa agora. Galera, é o seguinte. Estamos aqui com o Bruno. Qual o seu relato, Bruno? Não, porque eu tô com um pouco de vergonha de admitir isso. Tá bom. O que acontece? O Bruno já veio aqui na Disney. Só que ele nunca foi nessa. Seu orre, seu orre. É, nessa. Opa, é verdade. Ele sempre já veio. Não, eu tô passando agora. Não, eu tô passando agora. É isso? Olha só, você tá me trocando já, Cauê. Desculpa. Mano, agora vambora, Bruno. Quero você. Então, Bruno, vamos continuar. O que acontece? O Bruno já veio aqui no SeaWorld. É, umas três vezes. E é difícil falar isso, mas eu arreguei as três vezes pra essa montanha russa. Então hoje a gente tem um destino. Hoje eu fui desafiado quase. A gente vai nela pelo menos umas duas vezes. Não, não. Uma só tá legal. Uma só já cumpriu o que tinha que cumprir. Então, ó. Uma só, entende? A gente vai nessa montanha russa? Só umas quinze e bora? Não, não. Escolhe um número. Uma, dois. Corte. Então, vamos sete. Sete vezes. Galera, a gente acabou de ir nessa montanha russa. Ela é meio que invertida. Você fica tipo de frente. Mano, muito louca. Muito, muito louca. Nossa, ó. Na moral, galera. A gente entrou na montanha russa. A pior parte é a descida, mano. Que desce de uma vez no seu cérebro, bate na cabeça e volta, velho. Quem fica na beirada acaba sendo molhado pela água, velho. Não. E a sensação é que você vai cair a todo minuto. Mano, é louco. Venha nela. Então, galera. Basicamente é uma montanha russa invertida. Ela é muito legal. Ela bate na água. Você sente um pouco de água no seu corpo. Mas é muito louca. É legal vir uma vez só pra você não vomitar. E é isso. Vamos tentar ver outra montanha russa agora. Bora lá. Galera, agora a gente vai entrar dentro de um aquário. Então, vamos ver os peixinhos e tubarão. Tem um monte de coisa bacana. A Dori. Oi, Dori. Mãe, vamos levar um pra casa? Ai, que lindo. Esse azul aqui é maravilhoso. Mãe, pode pegar. Galera, a gente tá numa parte agora que basicamente a gente tá embaixo de um aquário. Isso mesmo. E o aquário tá aqui em cima. Muito chique. Aqui, ó. E aí a gente consegue ver os peixes passando. Olha que legal. E o Chechel? Bolinho e bolacha. Os peixes em cima e a gente embaixo. Chechel, qual peixe você quer? Qual peixe você quer? Fala pra gente. Qual peixe? Esse aqui é uma raia? Olha o tubarão. Vamos baixar uma hora o tubarão. Pessoal, chegou a melhor parte de todos, para quem gosta de Nemo, temos o Nemo, adore, olha o Nemo, galera, o Xixão está preso lá dentro, Xixão, Xixão! Meninas do meu Brasil, venha no carro do pai! Não, 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 não. Esse brinquedo aqui é um simulador de helicóptero, legal, ele é um simulador Antártico, me falaram. Pô, é rapaziada, galera, agora a gente vai no simulador do que? Helicóptero, tiramos vocês lá, olha que legal. É gelo mesmo? É golfinho? Fala, fala aqui, o que é aquilo? Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a baleia branca. Mas ela é branca mesmo? Ah, não dá para ver a baleia. Galera, agora a gente está na foca, foca nela. Dá risada, Xixão, para falar, prometo. Obrigado, Xixão. Não dá para ver a foca? Foca ali, olha, ali a foca, galera. Tá focado? Tá focado, na foca. Já fiz essa piada, Dudu. Ó, galera, vamos ajudar o mundo, hein? Mãe, deixa. O que eu ia pegar? Galera, o leão marinho. Ai, que lindo. Olha que tamanho. Foca, foca. Foca, foca. Foca, foca aqui. E ela bate, não, querida. Ó, tá vindo uma, tá vindo uma. Vem, duas, duas, duas. É o canhão, é o canhão. É o canhão, é o canhão. Galera, estou vindo aqui no final do vídeo, só para agradecer a galera que assistiu. Muito obrigado quem curtiu. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo e comenta o que vocês acharam. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo e... Falou.